Com seu formato simpático e motor característico, ele é um velho conhecido dos brasileiros. O Fusca entrou para a história de muita gente. Para celebrar este modelo, os amigos do carro de Jaguariuna organizaram um festival só para ele, o Feste Fusca. Os organizadores do evento falaram para o APTV sobre a paixão que o brasileiro carrega pelo Fusca. Não só uma paixão nacional, como uma paixão mundial. Para todos os lugares que você vai, tanto no Brasil quanto fora, o Fusca é bem quisto em qualquer lugar e qualquer evento. O Jaguariuna não ia ficar de fora dessa. O Fusca traz aquela coisa histórica, aquele gosto de pai, de avô, que levaram o filho para a escola. Eu aprendi a dirigir, meu pai me apunha lá para dirigir num Fusca, entendeu? Então, acho que essa nostalgia toda que o Fusca traz, de resgatar um passado todo, é o que faz essa paixão aqui desse evento estar acontecendo. Meu carro é vermelho, não se espelham para mim bem em dia. Para o brasileiro, ele é um carro especial, porque todo mundo teve um Fusca. Quase todas as famílias tiveram um Fusca, uma Kombi, então cresceram andando de Fusca. Então, hoje, todos querem recordar também a infância. Fora os jovens, que têm uma parcela muito grande de jovens colecionando Fusca. Seu Erwin, presidente do Fusca Clube Brasil, levou o seu carro, o Horácio, para o Fast Fusca. O Fusquinha foi autografado até pelo Maurício de Souza, criador do personagem nos quadrinhos. Meu carro é um carro original, totalmente original. Então, ele tem até a placa preta, 30 anos de fabricação e 80% de originalidade. A cor dele é um verde muito parecido com a cor do Horácio, que é o personagem, o dinossauro da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Eu apelidei ele de Horácio. E o Fusca exige tempo e dedicação dos proprietários. Ele não fica na minha casa, fica em um outro local. Mas uma vez por semana eu vou lá, fico algumas horas com ele, e alguma vez por semana pulindo, vendo o que precisa fazer, tirando pó. Dá uma voltinha para não ficar muito tempo parado. Uma vez por semana eu faço isso. O Fusca fez parte de momentos importantes da vida de muita gente. O Fusca entrou na minha vida desde que eu nasci praticamente. Foi o carro que me buscou na maternidade, que me levou para vários passeios quando era criança, até adolescência. Então, fez parte de tudo isso. A maioria das famílias, principalmente na década de 60, 70, 80, o primeiro carro de todo mundo foi um Fusca. Por isso que acabou se tornando uma paixão nacional. Todo mundo tem história com Fusca. O meu carro é um carro que veio de família. Meu pai pegou esse carro em 76. Era táxi. Foi o último táxi de Guarulhos. Saiu da praça em 2011. Aí foi quando eu trouxe ele para cá, para Jaguariúna. Comecei a usar ele no dia a dia. Depois eu comecei a usar só para ir para evento. Um ano, desmontei ele inteiro. Tá em processo de restauração. Tem até quem o trate como filho. O carro, ele tem metade originalidade, né? E ele é customizado, que é uma coisa que eu e meu marido, a gente gosta muito. Que chama mais atenção e uma coisa da gente mesmo, né? Música Muita gente, às vezes a gente para nos lugares, né? E vem, ai, mas onde você comprou essa peça? Ai, posso tirar uma foto? Ai, que legal. Posso dar uma volta? Volta não. Só comigo. Meu filho, eu falo. Meu filho, às vezes acontece alguma coisa. Ai, ele tem que ficar parado uns dias, tudo. Pô gente, meu filho, quando vai sair, né? É, já é parte da família.